Música Quem não deixou o like tem que deixar o like, hein? Curte o vídeo e deixe o like, não é inscrito no canal, se inscreva, especial de fim de ano Com o meu Guilherme Maia, com o Sacinho, com o Bruno Hans, curte o vídeo, se inscreve Manda o seu comentário aí também, que depois a gente vai ver, vai responder Agora, Bruna, tava até falando com o pessoal no grupo do live Que a NBA tem um grande problema de imagem hoje Por quê? Porque o Lebron tá reta final, Curry reta final, Harden Harden? Harden é a imagem da NBA, meu garoto? Não, não, as estrelas, as estrelas que a gente fala A gente não é mais estrela, velho Eu entendi, eu entendi Você entendeu? Eu só tô botando pilha Eu odeio o Harden Sim, os caras de fora da Westbrook Essas grandes estrelas, tão indo pra reta final E quem são as estrelas hoje da NBA em quadra? Jokic, Embiid, Yannis, Donsit, Teiton São caras que não tem carisma nenhum Essa aqui que é de mentira Eu acho que o Donsit não tem carisma? É, cara, eu acho que o Lucas Donsit tem muito carisma Não, não acho Muito Ele meteu uma pitinha no cabelo agora Ridículo Mas é muito fera Agora, o cara que tem E eu tô falando assim Não é de nós três aqui Que gostamos de basquete Da galera que tá acompanhando É de furar a bolha Quem fura a bolha? Lebron fura a bolha Você fala pra qualquer pessoa aí Que é o Lebron Que joga basquete e tal, não sei o que Você fala Quem é o Donsit? Não sabe Não sabe O único jogador que tem Essa possibilidade de furar a bolha Mediaticamente É o Jamoran É o que a garotada fala Você fala da garotada Não, o que que você Ah, o Jamoran Sim Você não fala A garotada não fala do Jokic Não fala do Yannis A garotada, entendeu? Posso ser advogado do diabo? Eu concordo com você Ele é o cara Que a NBA É um cara que é norte-americano Será que a NBA vê? Vê Vê E eu tenho certeza Que além da suspensão Ele teve aquele período lá de Eu tenho certeza Que os caras chegaram nele E falaram assim Cara Esse é o nosso futuro aí Cara, bota a cabeça no lugar Você sabe Eu acho que a NBA Torce muito pra ele dar certo Botar a cabeça no lugar Porque ele vai ser a cara da liga Mediaticamente fora da bolha Sabe quem cuida do Jamoran? É o Diego Diego Garcia É mesmo Ele é o representante da Nike Que cuida do Jamoran especificamente Ele anda com o cara Final de semana das estrelas Ele tá do lado junto A mala do tênis do All Star O preto com Com prata e tudo Explica pra galera O que é o Diego Garcia Ele é um cara hoje Com uma posição gigantesca na Nike Ele foi o cara Da divisão de basquete Aqui no Brasil Durante muito tempo Cuidava de patrocinados E encontrava possíveis patrocinados E depois ele vai Pros Estados Unidos Ele vai pro Oregon Pra sede da Nike E lá foi delegado a ele Você vai cuidar do Jamoran Então assim E eu nunca conversei Aberto também Poucas mensagens com ele Sobre o cara Moleque é foda Moleque é maneiro Moleque é do bem Só que o moleque tomou Dezoito biricutico Ele ficou mais louco Que o Batman Beleza Da idade Ele tava de férias Entendeu? Agora Quando você fala Que ele fura a bolha A minha preocupação é essa Ele fura a bolha Pelo que ele faz Fora da quadra Agora tá viralizando O julgamento E dentro também Pelo estilo de jogo Sim Mas você vê muito mais assim Agora o vídeo da juíza É antológico Sim Pô Se os diamantes são de verdade Ele falou sim Eu sou milionário E ela Fair enough Ele vai muito bem A resposta E ela virou Falando assim Justo Justo Ela não sabia Quem ele era Provavelmente Então essas coisas Viralizam No celular Da molecada Mas as jogadas Também O jeito de jogar Na cabeça de todo mundo Ele é hiper agressivo Eu acho que tem uma coisa Muito clara O ANB Tá procurando Essa imagem Porque os principais Jogadores hoje Da liga São internacionais Isso pro ego Norte americano É horrível É isso Eles por isso Que eles toda hora Estão querendo botar O Jason Tate Estão querendo botar Agora o Anthony Edwards Tá fazendo uma temporada Mas são caras Que não tem esse carisma E o estilo de jogo De parar Hoje eu vou assistir O Anthony Edwards jogar Ninguém faz isso Que não é apaixonado Por basquete Anota aí Hoje eu vou ver O Anthony Edwards Ele tem potencial Ele vai sair do Timberwolves Esses caras vão dar um jeito De arrancar esse cara de lá Ou eles vão montar Um puta time lá Porque eles tentaram montar E deu errado Mas o ANB tá feliz Com esse time Do Timberwolves Neste momento Mas tem que chegar Quem tá feliz É o Wolves Brasil Você conhece o Wolves Brasil? Esse cara aí tá sucesso No mundo inteiro No mundo inteiro Nosso parceiro Rodrigo Barbosa Viralizando Não, mas assim Ele tem que dar time Pra chegar Não é fazer a temporada Regulada boa Tá jogando bem O time é bom Mas tem que chegar lá Ele parece ter muita personalidade Nas entrevistas Ele é louco Ele falou que ele amassava o Jordan Surgiu polêmica com ele agora também Ah, teve a paradinha aí Teve a paradinha Bola das quadras É que Ele se envolveu com uma outra mulher Ela engravidou E ele falou Então aborta É E tem muito, né? Tem muito disso Tem vários E sempre surge Mas o que eu tava citando era Só jogadores internacionais hoje Tão no topo da NBA Perfeito O último MVP americano Foi o Harden 2018 Se eu não tô enganado Desde lá é Iannis Desde lá é Embiid Desde lá é Iokit Embiid e dois do Iokit, né? E a tendência hoje É Os melhores jogadores da temporada Na minha opinião São Embiid Iokit Sem ordem aqui Embiid Iokit Iannis Shea Canadense E Luka Doncic Mas a médio prazo Ou a tendência O grande jogador É ser o Doncic, né? A grande Então, eu tenho dúvida Será? Eu acho que é o mais esperto Pela bola Não tenho a menor dúvida Você tem dúvida sobre o Doncic? Eu tenho dúvida se ele vai ter saco pra isso Então, eu tenho dúvida se ele vai ter saco pra isso